Show gordurinhas! Agora é hora de correr contra o tempo pra deixar o corpo e o abdômen em dia. Mas não pense que é fácil. Rafaela malha há três anos sem parar pra conseguir chegar a esse resultado. Um abdômen bem definido. E como não tem uma fórmula mágica, o jeito é se dedicar e encarar os sacrifícios. A dificuldade é tu manter no foco, né? Vim todas as três vezes, pelo menos na semana. E dieta, seguir corretamente o que os professores mandam. Tem que pegar no pesado. Muito, muito. Não é leve. Não é leve mesmo. É preciso travar uma verdadeira batalha contra as gordurinhas abdominais. E uma grande arma contra elas é o exercício físico. Se for bem planejado, com acompanhamento de profissionais, o resultado pode ser bem positivo. O abdômen é um músculo, como todos os outros do corpo. E por isso, é preciso executar os treinos com qualidade e seguindo as instruções. Quando a gente tá na academia, a gente treina, a gente tem destruição de algumas fibras musculares. Essas fibras musculares, elas precisam de recuperação. Ou seja, com uma qualidade de sono bem feita, uma alimentação bem feita. Isso tudo vai ajudar nessa recuperação, pra que no outro dia ele venha e destrua de novo essas fibras musculares. E tem um aumento de uma secção muscular, que se chama hipertrofia. O ganho de massa muscular. Aí que a gente começa a entrar num período legal, que é a definição. Aqui o que vale não é a quantidade, e sim a intensidade do exercício. Pra que com a intensidade a gente perca gordura no corpo como completo. E aí a gente começa a ter um diferencial na parte da definição. E pra trabalhar esse músculo e deixar ele trincado, alguns exercícios são bem recomendados. A prancha que é bem utilizada, que a gente faz um trabalho mais isométrico, né? A gente trabalha mais isometria, a gente trabalha mais parado. E aí a gente não conta tanto a execução de repetições, a gente conta com o tempo. Tem os exercícios que são dinâmicos, onde a gente tem um recrutamento de fibra muscular. A gente não depende tanto da tensão muscular e sim do recrutamento. Mas o treino sozinho não faz milagres. Pra definir o abdômen, é preciso mudar os hábitos alimentares e contar com uma estratégia nutricional também. Então pra ter uma perda de gordura corporal e ausência de retenção de líquido, né? Que acomete muitas pessoas, aquele inchaço, com certeza os alimentos vão ter uma grande diferença no resultado estético. E pra chegar a esse tal resultado, é preciso deixar alguns alimentos e até bebidas de lado. A gente pode citar com certeza o baixo consumo de álcool, que o álcool com certeza interfere nessa parte de retenção de líquidos. O baixo consumo de sódio, a gente pode ainda citar principalmente no grupo dos carboidratos, os carboidratos refinados como vilões, né? Enfim, tem uma série de alimentos que vão ter um índice glicêmico baixo, ou seja, que vão liberando açúcar aos poucos na nossa corrente sanguínea e que favorecem esse processo de emagrecimento. E não adianta seguir as dietas de internet ou aquela que a amiga ou o amigo está fazendo. Cada organismo reage de uma forma. É sempre importante a gente frisar que é importante o acompanhamento de um nutricionista mesmo, pra avaliar as questões das individualidades bioquímicas. Ou seja, o que é que cada pessoa tem, através de sinais e sintomas que a gente pergunta, quais são os alimentos que vão ser melhores pra ela ou piores pra ela. Se você está fazendo tudo certinho, treinando com regularidade, se alimentando bem, mas não vê resultado, deve estar se perguntando por que essa gordura não desaparece. Essa gordura abdominal, ela tem uma característica dos seus receptores que fazem com que ela seja uma das últimas gorduras do nosso corpo a ser metabolizada no processo de emagrecimento. Então, a gente quando começa a emagrecer, começa a perder gordura na face, no ombro, no tórax e só depois vai começar a perder abdominal, na coxa e no dorso. E essa gordura abdominal é muito sensível a algum desequilíbrio hormonal. Então, pra dizer adeus às gordurinhas indesejadas, a receita é treinos intensos, alimentação saudável e o equilíbrio hormonal.